Minha alegria É poça negra, meu irmão Corre o mundo, essa canção O choro, o jogo, o partideiro É poça negra, meu irmão Ouvi, curti, meu pé me encheu Senti e pedi, o samba é meu Partiu, caiu, ninguém perdeu Senti e pedi, o samba é meu Ouvi, curti, meu pé me encheu Senti e pedi, o samba é meu Partiu, caiu, ninguém perdeu Senti e pedi, o samba é meu